Você passou por mim, feito um furacão Transformou a minha vida e o meu coração Tempestade foi-se embora e hoje eu sou feliz Você é tudo o que eu sempre quis Minha vida não é mais a mesma Mudou o sentido, mudou a direção Toda aquela tristeza Hoje é amor a mais pura paixão Foi um vento descontrolado Trouxe você pra mim Sentimento exagerado Você passou por mim, feito um furacão Transformou a minha vida e o meu coração Tempestade foi-se embora e hoje eu sou feliz Você é tudo o que eu sempre quis Minha vida não é mais a mesma Mudou o sentido, mudou a direção Toda aquela tristeza Hoje é amor a mais pura paixão Foi um vento descontrolado Trouxe você pra mim Sentimento exagerado Você passou por mim, feito um furacão Transformou a minha vida e o meu coração Tempestade foi-se embora e hoje eu sou feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você passou por mim, feito um furacão Transformou a minha vida e o meu coração Tempestade foi-se embora e hoje eu sou feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você passou por mim, feito um furacão Transformou a minha vida e o meu coração Tempestade foi-se embora e hoje eu sou feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é tudo o que eu sempre quis Você é tudo o que eu sempre quis Você é tudo o que eu sempre quis